Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Paulo Pazzoni. Eu sou o Paulo Pazzoni e já venho ministrando cursos há 40 anos. E resolvi fazer um canal para compartilhar conhecimento com você, para que você não tenha as mesmas dificuldades que eu tive quando iniciei a carreira. Então na aula de hoje eu faço um corte, eu vou refazer um corte de uma cliente, a Tânia Eusébio, ela já corta cabelo comigo há muito tempo. E eu fiz esse corte com a navalhete. Eu já mostrei aqui em outros vídeos essa navalhete. Essa navalhete aqui, ó. Aqui tem os dentes para você desfiar e aqui os dentes para você cortar o cabelo. Tá, pessoal? Então como é que eu fiz o corte da Tânia? Primeiro lugar, o que eu fiz? Eu cortei todo ele em 90 graus, tanto a parte de trás quanto a parte de cima, todo ele em 90. Então ficou basicamente todo o corte do mesmo tamanho. As laterais a mesma coisa aqui, ó. Todo ele. Porém, eu cortei, gente, com a navalhete, também fiz a suíça. Pegou um pouquinho só por cima da orelha da Tânia. Então na realidade foi isso aqui, ó. Certo, pessoal? Se você quer assistir um corte, um corte curto feminino com esse aparelho aqui, fique no vídeo até o final. Já inscreva-se no canal, toque o sininho, dê o joinha aí, tá, pessoal? E dê as suas sugestões aí nos comentários. Então vamos direto lá a essa aula de um corte curto. Um abraço. Vamos começar o corte, então, da Tânia. Muito obrigado, Tânia, por mais uma vez participar do meu canal no YouTube. Eu vou cortar em 90 graus, ó, eu pego a mecha na linha vertical e trabalho a navalha na linha horizontal. Sempre eu comento, gente, vai cortar o cabelo com a navalhete? Se a mecha tá na vertical, a lâmina na horizontal. Então eu tô cortando ali em 90 graus, as mechas vão ficar do mesmo tamanho. Como a Tânia está refazendo o corte, gente, eu tô cortando um centímetro, basicamente, o corte da Tânia, tá, pessoal? Ó, pode observar que fica bem desfiado o cabelo. Essa é a vantagem de trabalhar com navalhete. A navalhete, ela faz duas coisas ao mesmo tempo. Ela determina comprimento e também deixa o cabelo desfiado. Então essa é uma das vantagens de trabalhar com navalhete. E eu vou fazendo todo o contorno da cabeça da Tânia, cortando sempre com a cabeça reta, pegando a mecha na vertical, certo? Tirando um centímetro no seu comprimento, certo? E esse corte vai ficar todas as mechas do mesmo tamanho. Agora aqui eu vou pra parte da nuca, ó. Principalmente ali na parte da coroa. Eu vou trabalhar a mesma coisa, gente. Ó, na linha vertical. Ó. Acompanho a circunferência da cabeça. Parechei 90 graus. Esse cabelo vai ter um caimento em 90 graus. Isso é, todas as mechas ficarão do mesmo tamanho. Padronizadas do mesmo tamanho. Então se você já está gostando, inscreva-se no canal, toque o sininho, dê um joinha aí e compartilhe esse vídeo com seus amigos e seus colegas. Gente, a minha intenção aqui é compartilhar conhecimento. Às vezes eu recebo algumas críticas. Não me incomodo com isso, tá, pessoal? Porque assim, gente, eu sei das minhas intenções. Mas as minhas intenções é ajudar os meus colegas. Eu sempre digo o seguinte. Só é criticado quem faz alguma coisa. Tá, pessoal? Então pode fazer seus comentários aí. Eu aceito críticas, tá, pessoal? Então esse é o corte da Tânia. É um corte em 90 graus. Todo ele feito com navalhete. Aparentemente é um corte fácil, gente. Simples de fazer. Tá? Então, pra você que tem dificuldade em cabelo curto, gente. O grande problema do cabelo curto é que a gente trabalha muitas mechas. Essa é a diferença de um cabelo longo. Mas um cabelo curto, ele não é difícil. Eu sempre digo, gente. Hoje, cortar cabelo é técnica. Tudo que a gente faz com a cabeça é medido, certo? É de uma forma bem técnica. Alguns anos atrás, nós não tínhamos técnicas. Nós éramos meio artesões. Não que a gente deixe de ser, mas hoje a gente é mais técnico com medidas. E também usamos muito o visagismo pra isso. Então, eu vou repetindo ali, sempre o mesmo movimento na linha vertical. A navalha na linha horizontal, de cima para baixo, cortando ela num ângulo. A navalha só vai cortar, gente, num ângulo de 45 graus. Observe a posição da navalhete. Sempre em 45 graus. Tá, pessoal? E continua o mesmo processo ali, gente. Mexa na vertical, na navalha na horizontal. E cortando o cabelo da Tânia, todo do mesmo tamanho, tá? Gente, se você quer desenvolver realmente mais técnicas de corte, técnicas precisas de uma forma bem técnica, com ângulos, com conexões de ponto, eu vou deixar aqui nas inscrições o link do meu curso CDS, corte de sucesso. É um curso bem completo, de iniciante avançado, por quê? Nesse curso, eu ensino como você escolhe a sua tesoura, como você manuseia a sua tesoura. Na parte do topo do cabelo da Tânia, a única diferença para quem vai fazer com tesoura e vai fazer com navalhete, com navalhete você faz o topo na vertical e com a tesoura você faz na horizontal. Essa é a única diferença que tem corte com navalhete e corte com tesoura, gente. Ambos são muito fáceis de executar. Aqui no canal eu tenho o mesmo corte da Tânia feito com tesoura e de diversas maneiras. Então nós podemos fazer o mesmo corte, gente, de diversas maneiras. Tá, pessoal? Então aqui já estou concluindo basicamente o corte da Tânia na parte do topo. Depois faço, dou uma paradinha para ver se tem alguma pontinha e tal. E aí em seguida vai aparecer o cabelo da Tânia aí escovado e prontinho. Então mais uma vez quero agradecer a Tânia, a Eduarda, que é a minha câmara-man oficial. Muito obrigado por vocês participarem do meu canal. Tá, pessoal? Então eu faço repetidamente isso aí. É um corte curto, feminino, em ângulo de 90 graus, com navalhete. Um corte fácil, prático. Ó, tá pronto o corte da Tânia. Em seguida aí, gente, vou fazer o acabamento, ó, fazer a meia-lua frontal. Pega da sobrancelha até a ponta da suíça. Tira um pouquinho ali junto à orelha. A suíça, mas feminina, a gente faz de trás para frente. E a masculina, de frente para trás. Dá uma paradinha no pé do cabelo da Tânia. Só tirando os excessos ali, que eu gosto de dar um pé um pouquinho mais longo. Faço do outro lado. E o corte, gente, tá pronto. Tá? Vocês observam que esse corte aí teve pouquíssimos cortes. É um corte que tu leva aí basicamente 10 minutos para cortar. Eu sempre digo, às vezes, lavar e escovar leva mais tempo que propriamente dito o corte de cabelo. Tá, pessoal? Em seguida aí, vem as fotos do corte da Tânia. Então, não esqueça, inscreva-se no canal, toque o sininho, compartilhe esse vídeo e dê um joinha aí. Tá, pessoal? Um grande abraço a todos aí. E até nossa próxima aula. E aí, eu faço o pé do cabelo da Tânia. Encerrando o corte, gente, ó. Deixa o pé do cabelo da Tânia quadrado. Depois, se ela quiser arredondar, eu só tiro os bicos. Então, gente, tá pronto aí o corte da Tânia. Em seguida, vai vir as fotos aí. Tá, pessoal? Um grande abraço e até a nossa próxima aula. E aí, eu faço o pé do cabelo da Tânia.